Oi gente, tudo bem? Então estamos aqui mais uma vez para fazer um super trabalho de pintura fluida ou acrílico derramado em cima de que? Um disco de vinil. Olha, super legal né? Mas aqui eu já pintei ele, já fiz o fundo. Então antes de começarmos gente, eu quero pedir para vocês que se inscrevam no meu canal, quem não for inscrito, tá? Se inscrevam por favor, ativem as notificações para saberem quando eu coloquei vídeo novo aí e dá um joinha para dar uma força aí no meu canal, tá? Hoje eu vou fazer um trabalho aqui diferente, novidade ó, no escorredor de macarrão eu dei uma isolada aqui no fundo dele porque ele tem furos e aí eu tampei com uma massa própria, tá ok? E nós vamos trabalhar aqui em cima com esse escorredor porque nós vamos fazer o vazamento da tinta fluida através dele para vamos dizer qual o efeito que vai dar, tá bom? Eu ainda não sei qual o efeito, pode dar isso daqui, mas eu já estou aqui imaginando com vocês o que é que nós vamos fazer, tá gente? Então vamos lá, o que é que a gente faz primeiro? Um fundo branco. Vamos abranger aqui um de branco. Bem generosa a quantidade, ó, certo? Para poder fazer o esparramamento, né, depois. Pronto. Agora a gente vai vir com esse material aqui bem no meio, bem no meio, ó, certo? Ok. E agora vamos começar com o derramamento. Eu gosto muito de cores quentes, tá pessoal? Então vamos começar com cores quentes. vermelho. Sempre vamos intercalar com o branco, para não ficar a cor tão pesada. Vermelho, branco, agora o amarelo. E agora vamos com o azul. Adoro cores primárias, né? Amarelo, vermelho e azul, são cores primárias, quem não sabe, né? Branco de novo. Vermelho, branco, branco, amarelo, azul e azul, gente. Pronto, acho que aqui já vai ser o bastante, que está dando um efeito aqui maravilhoso. Ó. Uau! Gente, olha esse efeito! Ficou muito lindo. Então vamos aqui derramar, né? Ó. Gente, olha isso daí. Esse é o grande lance do acrílico derramado. É uma surpresa até para a gente que está acostumado a fazer sempre esse trabalho, certo? A gente sempre se surpreende. E aqui eu vou deitando ela para o lado que eu acho que merece, né? Uma amplitude maior. Olha isso, pessoal. O que é isso? E agora o que nós temos que fazer? Abrir, abrir, abrir as... Abrir as células. Vamos usar o maçarico, tá? Ó. Olha o tanto que vai abrir as coisas. Gente, é muito lindo. Muito lindo. O que é que vocês estão achando? Estão gostando? Vamos dar um pouquinho para lá. Para lá não derramou. Então, pessoal, olha isso daí. Vamos puxar aqui um pouquinho, porque aqui não derramou. Temos que derramar um branco. Tá ok? Vou jogar o branco aqui para derramar. Isso. Pronto. Gente, o maçarico, repetindo, tá? Ele serve para estourar as bolhas, se tiver alguma. E, ao mesmo tempo, ele revela as células, né? Células são essas bolinhas coloridas que vão abrindo, que é o que dá o efeito que a gente tanto gosta, né? Nesse trabalho. É o efeito fluido. As cores misturadas. E a gente não sabe exatamente o que foi feito para ficar tão bonito. Que eu sou maravilhado com essa técnica. Gente, então é isso. Tá ok? Usamos cores primárias. Somente azul, vermelho, amarelo e branco. E o resultado foi esse. Entre todas as cores, nós colocamos os brancos. O branco. E eu vou postar no final aí a foto do quadro pronto para vocês. Tá seco. Obrigado, gente. Não esqueçam aí de se inscrever e de dar o joinha. Tchau. 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 Tchau.